E iniciando o refrão, I wanna know what you're thinking, what you're, atenção aí a ligação do T com you are contraído, fica tchô, tchô, e o you are contraído frequentemente you're, ou seja, praticamente o mesmo som do possessivo, you're, ok? Então, I wanna know what you're thinking, there are some things you can't hide, I wanna know what you're feeling, feeling, atenção que quando a gente tem dois es, o som é um pouquinho mais cheio, feeling, ir, ir, ok? What you're feeling, tell me what's on your mind. Tchô, tchô, tchô.